Você está com a sua SSD ou HD cheia ou então precisa liberar espaço aí dentro das suas pastas do Windows? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar de maneira bem rápida a resolver esse problema e conseguir um pouco mais de espaço de armazenamento aí dentro do seu computador. Seja muito bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e eu vou iniciar aqui com uma dica bem rápida e simples pra você fazer aí dentro do seu computador. O truque escondido que vamos fazer aqui é diminuir a pasta de instalação dos arquivos do Windows aqui, que seria esta pasta aqui que geralmente fica no disco C, disco local C, dois pontos e na pastinha aqui Windows. Se você ver aqui a minha pasta, eu vou clicar aqui em propriedades, vamos verificar aqui o total de espaço dentro dela. Muito bem, aqui no meu caso eu tenho cerca de 20 GB de espaço ocupado e isso aí se você estiver utilizando uma máquina virtual contratada, por exemplo, ocupa bastante espaço. Nós podemos fazer um comando que vai diminuir aí cerca de 5 ou até mesmo 10 GB aí de espaço dentro da sua máquina. Então vamos lá, o comando é o seguinte, você vai clicar aqui no menu iniciar do Windows, pesquisar por CMD, vai aparecer aqui a opção prompt de comando, você vai clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em executar como administrador, ou se aparecer aqui à direita você pode usar essa opção também, em executar como administrador. Se aparecer essa janela do Windows, você pode clicar em sim, se aparecer novamente pode clicar sim novamente, aqui no meu caso foi porque eu cliquei duas vezes, vou fechar uma tela. E muito bem, com a tela de prompt de comando aberta aqui em modo administrador, você vai copiar esse comando que vai estar na descrição do vídeo e colar aqui na tela do prompt de comando. Esse comando seria o compact.exe barra compactos dois pontos always. O que que esse comando vai fazer? Ele vai pegar os arquivos da instalação do Windows, alguns que não são muito necessários e vai compactar eles. Eu vou dar um enter aqui e o Windows vai iniciar a compactação do sistema operacional ou desses arquivos que não são tão necessários. Isso daí pode levar um tempinho dependendo do seu computador, eu vou deixar aqui acelerado e volto quando ele finalizar. Você pode ver aqui que no prompt de comando ele vai finalizar com uma mensagem mais ou menos parecida como essa. E aqui na parte do espaço você pode ver aqui que já me livrou em torno aí de 4 a 5 gigas de espaço. Seriam aí mais ou menos entre 5 até mesmo 20% dependendo do tamanho da sua HD. Se você estiver com uma máquina virtual, por exemplo, de 20 gigas, 30, 40 gigas, já vai livrar um bom espaço aí para você, por exemplo, fazer atualizações do Windows ou armazenar mais alguns arquivos. Aqui a minha pasta do Windows ficou com um total de, vamos ir para propriedades aqui novamente, isso era o antes, 20 gigas. Vamos vir aqui e abrir novamente e ver aqui o quanto ficou. Aqui então pessoal, minha pasta do Windows ainda continua tendo um tamanho total de 20 gigas, porém tamanho em disco mudou aqui de 20 para 14 gigas, me poupando aí entre 5 a 7 gigas de espaço. E isso deve acontecer o mesmo para você. Eu espero que esse vídeo rápido aqui tenha ajudado você, se sim, dê uma forcinha também, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades como essa. Se te ajudou, comenta aí embaixo o que te ajudou e para o que você usou, se você usou para resolver um problema com uma máquina antiga ou uma máquina virtual. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.